. 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 Comandado, a nossa... Segurança? X-92 na escuta, câmbio. Quem é por aí, parceiro? É o Geminiane, câmbio. Estou de partida já? Positivo, câmbio. Beleza, você acompanha, então. Boa, câmbio. Segurança aí, dando um apoio aí. Vamos nessa aí. Tinha o trilheiro na minha frente. Eu já recuaro ele na dois aqui, meu. Bem, isso daí. X-92 partindo de Rio Claro aí. Vamos nessa aí. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.